Música Hello, ladies and gentlemen, bem-vindos a mais um vídeo Pois é, eu não morri gente, eu não morri, eu não morri O que acontece é que eu fui viajar, mas eu não vou falar nada da viagem nesse vídeo Praticamente estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho do Modern Warfare Black Ops 2, é isso aí, acabei de pegar o jogo E essa é a minha segunda partida, eu peguei a segunda porque já é uma partida onde eu joguei mais tempo Porque eu peguei uma partida no meio Vocês podem ver aí que eu acabei começando, estou testando o mapa, vendo se o vidro quebra E por isso eu acabei morrendo, idiota, idiota! O que eu gostei desse jogo? Cara, o top dele é o som Nossa, o som é muito bom, cara, vocês vão curtir As armas parecem que tem uma arma de verdade na mão e não um brinquedo É muito foda, vocês vão curtir demais Outra coisa que eu gostei é o gráfico, cara, eles deram uma melhorada no gráfico bacana Não sei se dá para ver no vídeo aí, coloca em 720p Isso aí, você viu a minha electrify, não sei o quê Eu não sei o nome de absolutamente nada Eu joguei três partidas e vim gravar para vocês aqui um videozinho para mostrar para vocês Não sei ainda se eu vou tomar strike nesse vídeo porque eu vou colocar hoje, segunda-feira Foda-se, não estou nem aí Se eu tomar strike, tomei Não sabia, desculpa, gente Mentira, eu sabia Ai, foda-se, falei no vídeo agora Bom, foda-se Vamos que vamos Bom, o que mais eu gostei, cara? Eu gostei dos mapas, estão bem desenhados Eu achei bacana Você quando mata o carinha, você está demorando mais para matar Isso é mais característica de Black Ops Em Modern Warfare 3, você dava três tiros e matava um cara Aí você tem que dar pelo menos uns quatro, cinco Mas, se pegar na cabeça, você mata muito rápido Estava jogando com a classe default aí do jogo E vocês podem ver que o meu jogo não está em português, né? Eu não coloquei em português porque é uma bosta De verdade, eu não gostei Não vou conseguir me adaptar, provavelmente vai ficar em inglês Eu fazendo o meu famoso Red Glitch aí, ó, que belezinha Já achei um spot O pessoal vai reclamar de Red Glitch, não sei o que Mas eu acho que quem está defendendo uma área tem que ter um pouquinho de vantagem, né? Não deve ser só cenário aberto, senão a gente jogaria só no campo aberto Vamos jogar num deserto sem nenhuma pedra, sem nada Vamos só, vamos que vamos Quem matar primeiro, matou Então vocês vão poder ver aí bem um pouquinho do jogo na minha partida de Team Deathmatch Peguei um UAV Em português não é UAV Então, tipo, me deixou irritado isso E... Sei lá Sei lá, acabei mudando Não queria só... É... Em português É meio esquisito pra mim Por exemplo, acho que o Slide of Hand Eu acho que é tipo, mãos rápidas Ah, mano, não Não é pra mim Eu gosto de inglês Eu adoro inglês Vocês podem ver que eu estou ganhando um UAV Assiste, achei muito louco isso É... Quando alguém mata E é o seu UAV Você ganha um pouquinho, né? De... De bônus O que é muito bom Porque a... O UAV geralmente não te dava nada antes Agora dá um pouquinho Ó, vamos ver aí, ó Quer ver, ó Eu não sei se funciona desse jeito Agora vendo aqui, ó Tem gente morrendo e eu não estou ganhando ponto Então eu não sei Ó, que beleza Acabei... Tomando... Um... Coro ali do cara Ah... Gostei muito do HUD Achei o HUD bem... Novo É... Apesar do jogo ser futurista Não sei o que Gente, pelo amor de Deus É Call of Duty Não tem que se preocupar Você vai se divertir Como sempre se divertiu Não é uma coisa ruim Tá? Então... Fiquem tranquilos Ó, que belezinha Matando o cara de longe Tô aqui só na Camperage Fuzilando Ver se Vara não tava conseguindo Joguei a granadinha ali Pra ver se acertava O cara acabou nascendo atrás de mim Mas não tem muito problema, ó Não é um problema de respawn, tá? Tipo... A galera foi avançando E o respawn dos caras tem que trocar, né? Senão... Fica muito zoado Ah... O que mais falei do gráfico? Falei do som? Meu, o som é incrível Ó, vou ficar quieto Sentiu... Ó É muito louco esse som, cara Curti demais Puta que pariu Eu sinto que eu tô realmente atirando uma arma de verdade Antes era tipo... Parecia que eu tava atirando uma arma de ervilha em alguém Então... E você vê quando eu acerto, né? Você viu o Hit Marker? Alto! Hit Marker alto Faz tipo... Se liga agora, ó Eu tô escutando alguma coisa que tá rolando ali E aí eu tô falando Vai vir alguém dali Na hora que eu taco a minha... Minha granadinha de Electrify lá Ela... Mia Essa granadinha é bacana Eu acho que ela... É útil, mas... Vocês vão ver que ela não tem uma duração muito boa Eu acho que é mais pra tomar um... Dar um susto no cara Vocês vão ver agora que eu vou acabar... Ó, você viu que eu consegui varar o cara ali pela parede Ah, o lag... Pra mim, lag nenhum até agora, tá? Não teve problema nenhum Tô me sentindo bem jogando Ai, meu Deus Tô tomando tiro Eu gostei que a tela fica vermelha, mas... Não é tão vermelha como a anterior Do Modern Warfare 3 É... Bom, mas também eu não joguei muito, né? Não tenho muito o que falar Eu não sei nenhum Eu sei que... Alguém comentou no chat que removeram Porque por meio que parece que tinha alguém que me conhecia Puta que pariu, velho Eu sou famoso já Ho, 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 ho É... Tinha alguém que me conhecia Comecei a conversar com o cara E ele disse que retiraram o Last Stand Puta, até que enfim retiraram o Last Stand É... Eu achava uma merda o Last Stand Se liga, eu tô no meio da galera agora Avançando que nem um maluco Olha o grito que o cara dá Você viu? Isso sim é legal Ô... Morre Tinha gente pra caramba Eu tava na base no respawn inimigo ali Ficou difícil pra eu... Sustentar Eu tô usando Tactical Mask Eu tô usando alguns ali, ó Dá pra ver Tactical Mask, Toughness E Flat Jacket Eu não faço ideia Claro que eu não faço ideia o que é Toughness Espero que não seja pra eu aguentar mais Tiros Não sei Eu sei que dá pra usar alguns... É... Equipamentos Eu acho que eu tô usando uma... Acho que alguma coisa... Parecida com... É... Ballistic Vest Eu não sei direito Eu tenho que ler todos os perks É isso que eu vou fazer agora galera Eu vou ler todos os perks Tá bom? Espero que vocês tenham sentido saudade dos meus vídeos E eu vou voltar a postar agora que eu tenho assunto pra falar com vocês Tá bom? Isso aí Não deu pra ver o Last Kill Infelizmente não dá pra ver o Last Kill É... Mas é isso aí galera Eu não sei porque ficou essa tela tosca aí Fica um aquele abraço pra vocês Até mais E... Tchau Tchau